Opa, fala pessoal! Eu sou o Wiser e estamos aqui, galera, com mais um vídeo de Blocks Fruits. Neste vídeo aqui pra vocês, meus queridos, quero, galera, finalizar, beleza, essa mini saga, galera, sobre as raças despertadas, o puzzle das raças despertadas. Fiquei aí, galera, muito tempo desde o último vídeo, beleza, do puzzle, onde eu mostrei lá, velho, tudo que eu tinha descoberto, beleza, tudo que eu tava investigando sobre as raças despertadas, beleza, o puzzle, o mistério por trás de como despertar as raças aqui no Blocks Fruits, eu pedi 17.3, velho. E nesse vídeo aqui, galera, eu quero, beleza, encerrar as minhas investigações, mas eu vou falar tudo que eu descobri, beleza, após aquele vídeo, galera, tudo que eu descobri, tudo que eu analisei, beleza, e tudo, praticamente todos os testes, beleza, que eu fiz, assim, os testes principais, beleza, pra estar aqui, velho, resolvendo, beleza, esse puzzle, galera. Eu tava pensando, beleza, em deixar isso de lado e continuar gravando meus vídeos normais, mas eu percebi que eu tinha que gravar esse vídeo, beleza, porque eu quero falar tudo que eu descobri, velho, que vai que alguém aí, velho, vai que algum grupo, beleza, de players, ou vai que alguns players saibam o que fazer, beleza, com as dicas que eu vou estar aqui dando nesse vídeo. Então, vamos lá, velho, começar aqui mais um videozinho de Blocks Fruits, deixa o seu like aqui embaixo, se eu for atrascimento também, que é muito importante, não se esquece também de entrar lá no grupo do Discord, no grupo do Roblox, que estão aí na descrição, velho, pra você fazer parte da comunidade aqui do meninão Weezza, beleza, galera, e let's, bora começar esse vídeo, velho, eu tô ansioso pra falar aqui de tudo que eu descobri, galera, que eu tô há muito tempo, eles jogando muitos dias, ou muitos dias, velho, que pra mim parece que é muito dia, tá, galera, que eu tô jogando o dia todo, velho, o dia todo sem parar, galera, dias, velho, tentando resolver esse puzzle, fazendo um trilhão de testes diferentes, velho, que tá me deixando biruto, tá, galera, tá me deixando biruto a um ponto que eu, Eu não tanquei mais o bolstil, não, velho, tá demais pra mim isso aqui, meu parceiro, eu não tô tanqueando mais, não, eu vou ter que parar aqui, velho, acho que já chegou um ponto que eu preciso parar, velho, não tem jeito, mas vamos lá, né, velho, vamos começar aqui, galera, lembrando, tá, galera, uma coisa muito importante, velho, pra mim, beleza, eu tenho uma certeza quase absoluta que esse puzzle não envolve C2 nem C1, tá, galera, primeiramente pra alguns pontos importantes, velho, primeiro porque nenhum puzzle envolve o C2 ou C1, tá, galera, aqui no jogo, que existe no jogo, nenhum puzzle envolve o C2 e o C1, velho, a não ser o puzzle de ir pra o C2, Ou o C3, né, velho, aí faz sentido, velho, porque você precisa ir pro C2 e pro C3, não faz sentido envolver, né, velho, mas tirando isso, velho, nenhum puzzle pra você estar pegando algum item, algum recurso aqui no jogo, alguma coisa do tipo, envolve o C1 e o C2, e também, galera, uma coisa muito importante que eu descobri, velho, sobre as mensagens do King Red Red, beleza, vamos lá, velho, agora, para o King Red Red, caminho no menino, uma cabeça vermelha, velho, porque eu vou estar aqui, galera, contextualizando, beleza, todas as suas mensagens que ele falou aqui na sua, na sua pedra, né, velho, o cara tá preso na pedra, então, ele fala as mensagens muito doido, que muita gente não entendeu, então eu vou estar aqui ajudando você a entender como é que funcionam exatamente essas mensagens, tá, galera, vamos lá, velho, tá, galera, primeiramente aqui, algumas frases que ele falou, ele falou de fragmentos, beleza, o King Red Red falou de fragmentos da sua memória, tá, galera, é, ele fala aqui, né, Ah, então você encontrou alguns fragmentos da minha memória ao derrotar aquele monstro, isso, galera, é o que, velho, exatamente? Quando você derrota o Rip Indra lá no C2, aparece, beleza, a luta, velho, a cutscene da luta entre o My Game 43, o King Red Red, beleza, o King Red Red, eu sempre confundo o nome dele, velho, com o Rip Indra, tá, galera, então esses fragmentos da memória é basicamente a cutscene que você vê, né, velho, que você também consegue rever aqui com o NPC pra você rever a cutscene, então, esse que é o significado dos fragmentos da memória, tá, beleza? E ele fala também outra coisa aqui, também parece que você aproveitou uma pequena fração da habilidade dele de viajar pelo espaço-tempo, uma técnica poderosa, mas irritante dos tempos antigos. Isso daqui, galera, o que é exatamente essa técnica, beleza, de teletransporte entre espaço-tempo? Porque quando você derrota o Rip Indra aqui no C3, velho, você desbloqueia os portais, galera, isso mesmo, velho, os portais é uma técnica de teletransporte entre espaço-tempo, já que você consegue ir de um local até o outro instantaneamente, beleza? Acho que é meio que o significado básico, beleza, de um portal, né, velho, assim, o sentido básico de um portal, de como é que ele funciona exatamente, velho. Então, essa beleza, essa parte de você utilizar a fração de um poder, beleza, do Rip Indra de andar pelo espaço-tempo é basicamente os portais, tá, galera? Também ele explica um pouco sobre a história da família Rip e a família Red, beleza? Ele fala aqui, né? A família Hippie e a Legião Vermelha entraram em confronto muitas vezes. Para lutar contra suas habilidades de teletransporte, tivemos que criar a nossa própria técnica, então, quando eles lutavam, beleza, contra a família do Hippie, né, velho, do Rip Indra, que tinha habilidades de teletransporte, habilidades de teletransportar pelo espaço-tempo, eles criaram uma nova técnica, uma técnica própria deles, que acho que já deu pra entender, que são as raças despertadas, tá, galera? Essa técnica nos permitiu esquecer nossos limites, no entanto, não foi fácil de aprender. Aí, depois disso, as memórias, beleza, do King Redhead desaparecem, então, dessa parte, depois de adiante, nós não sabemos muita coisa sobre essa técnica, tá, galera? Porque, claro, a gente tem que descobrir o puzzle, né, velho? Aí que tá o puzzle, galera. E depois ele fala, por favor, vá para a Grande Árvore e tenho certeza que ele está escondendo algo dentro daquela ilha. Talvez um dia, nós vingamos daquele monstro. E depois disso, você vai, beleza, para a Grande Árvore e a Great Tree, velho, o que que aparece lá dentro da Great Tree? Você sente uma força aqui, um resquício do passado. É mais ou menos essa mensagem que aparece quando você, beleza, entra na Grande Árvore, né, velho? Que é uma força, tá, galera? É aí que tem a parte da força, né, velho? A força que você sente após entrar, beleza, no Templo do Tempo, né, velho? E um resquício do passado que, muito provavelmente, é, beleza, nos primórdios da história entre a família Hippie e a família Red Legend, né, velho? A família Red, beleza? Então, aquele Templo do Tempo, tá, galera, é basicamente meio que a base da família Red Legend, onde eles criaram a técnica das raças despertadas. E meio que tem uma historinha, tá, galera? Vocês têm que entender que tem uma pequena história, um pequeno contexto, beleza, do porquê que existe os portais, o Hippie Indra, o King Red Head, entre outros, né? E após você chegar no Templo do Tempo, aparece o quê, velho? O espaço se abre e você chega em um novo lugar, uma sensação antiga. Talvez você devesse retornar ao Rei Selado. Então, quando você chega lá no Templo do Tempo, você não tem que prosseguir. Na verdade, você tem que voltar para o Rei, beleza, para ele falar mais coisas, né, velho? E o que que ele fala mais? Então, foi o Templo do Tempo que eu senti. Aquele lugar pode conter a chave para um poder maior. Então, o lugar, beleza, que contém uma chave para poder maior, galera, não é um local aqui espalhado pelo jogo ou algo do tipo, beleza? Eu até errei, galera, no último vídeo lá sobre o puzzle. Na verdade, o local que contém a chave para poder maior é o próprio Templo do Tempo, beleza? É o próprio lugar lá, velho, que contém a chave para poder maior. E esse poder maior é a raça despertada, tá, galera? A chave está lá dentro, que muito provavelmente é a alavanca esse tempo todo, tá, galera? E aí que tá o ponto, aí que tá bizarrice do negócio, velho. Quando eu vi isso, galera, quando eu vi essas mensagens contextualizadas, eu percebi que eu errei desde o começo e muita gente errou desde o começo também, velho. Muita gente birutou da cabeça como eu, tá, galera? Eu birutei total depois que eu fiz isso, velho. Eu fiquei até desanimado, velho. E depois disso, fala o quê, velho? Mas você deve passar por uma prova para segurá-lo. Então, aquele lugar que contém a chave para um poder maior, para você desbloquear, beleza? Para você conseguir pegar essa chave para desbloquear esse poder maior, você precisa passar por uma prova, galera. Aí que tá o ponto, o puzzle é aí, beleza? Você tem que passar por essa prova, que é o próprio puzzle, né, velho? O próprio puzzle vai passar por essa prova para você conseguir desbloquear, beleza? A sala do templo do tempo para conseguir pegar esse poder maior, que é a raça despertada, tá, galera? E depois ele encerra falando que poderes envolvendo o tempo sempre funcionam melhor sob a luz de uma lua cheia. Talvez um dia nos vingaremos daquele monstro. Ele tá falando basicamente da luta dele contra o Ripindra, que o Ripindra selou ele naquela pedra. Aí ele quer se vingar de todo esse combate que eles tiveram. É aí, galera, que me complicou muito, velho. Porque depois que eu vi todas, basicamente, essas frases, beleza? Essa história do King Redhead com o Ripindra, percebi que simplesmente não parecia ser dicas, tá, galera? Aquilo que parecia ser dicas sobre os fragmentos e tudo mais, velho, na verdade, parecia ser só uma simples história que no final não agrega muito para o puzzle e que me deixou mais ainda com esse pensamento de simplesmente não ser o puzzle, velho. E eu fiquei maluco depois de eu souber disso, tá, galera? Fiquei completamente pirado, velho. A única coisa clara que temos, beleza, nessa história é que ele fala que a gente precisa passar por uma prova para conseguir adquirir, beleza, essa força, galera. É a única coisa que temos no jogo, beleza? Passar por uma prova. Mas aí que tá o ponto. Onde é que aí fica isso? Como é que faz isso? Como é que passa? Onde é que tá essa prova de poder? O que que exatamente significa essa questão de prova, galera? Isso me deixa maluco, velho. A única coisa que você pode fazer é simplesmente apostar na sorte e fazer o máximo de testes possíveis, galera. Você pode seguir para coisas mais óbvias, coisas realmente que fazem sentido, como aquele relógio, beleza? Já que é um relógio, envolve o tempo. Ele também parece ser um espelho. Ele aparece no trailer, onde aparecem as raças despertadas, velho. Aquele relógio ali, galera, pode ser muito importante. Pode ser a única coisa, assim, que faz sentido, beleza? Com a raça despertada. Então ele pode ser interessante, beleza? Se você quiser ir atrás das raças despertadas, né? Ah, e explicando também, galera, sobre a parte de poderes envolvendo o tempo sempre funcionando melhor na loxia, velho. Pode ser algumas coisas interessantes, mas o que eu acho, velho, que o poder, beleza, da loxia, poderes funcionam melhor na loxia, seria basicamente a explicação das raças despertadas, tá, galera? Que os poderes das raças despertadas funcionariam melhor na loxia. Não necessariamente que o puzzle tenha que ser feito na loxia, beleza? É uma explicação interessante, uma coisa que vocês também têm que levar em conta, beleza? Mas claro, também pode ser que as raças funcionam melhor na loxia e o puzzle tenha que ser feito na loxia. Então fica entre esse meio a meio. Fica dividido do que você interpretar melhor, beleza? E seguindo essa linha, galera, de que o poderes envolvendo o tempo funciona melhor na loxia, e isso explicaria do porquê que tem, beleza, a lua cheia no C1 e no C2. Não seria porque o puzzle tem envolvimento no C1 e no C2, mas porque as raças despertadas têm poderes, beleza? Os poderes ficam mais intensificados na lua cheia. Então assim você poderia usar as suas habilidades da raça despertada no C1 e no C2, beleza? E meio que já descartaria a possibilidade do puzzle começar no C2 ou no C1, ou simplesmente em todos os Cias, né, velho? Que eu acho bem difícil, tá, galera? E assim, galera, eu reuni, beleza, todas as frases, toda a história que o MyGamer43 falou lá na pedra, velho. E assim meio que deu um sentido, beleza, pra todas essas frases. Acho que assim ficou mais fácil pra vocês entenderem, beleza, toda essa história. Aí, né, velho, o sentido também das frases de os poderes envolvendo, é, os poderes ficarem melhor na loxia, tudo mais sobre os fragmentos da memória do passado, o teletransporte e tudo mais, beleza, da historinha que ele contou, né, velho, que pode ser importante pro puzzle, beleza? E após isso, galera, eu sabia, beleza, que parece que eu vou ter estaca zero do puzzle, velho. Eu passei a explorar o mapa e seguindo mais por fatos e coisas ali, velho, que tivemos de novo nesse update, tá, galera? É, confesso, beleza, que foi um pouco paia eu ter descoberto toda mais ou menos essa história, velho. Mas eu vi, velho, preciso então investigar as coisas principais que temos como informações. Primeira coisa, o relógio, velho. O relógio é muito importante, envolve o tempo, parece ser um espelho, velho, aparecendo o trailer. Outra coisa também muito importante que eu descobri recentemente, galera, é essa porta de palha que aparece aqui, lá, beleza, no Floating Turtle, velho. Na Floating Turtle, do lado esquerdo da mansão, você pode encontrar uma porta de palha, galera. Parece ser uma palha, uma madeira, beleza, uma coisa assim do tipo, muito da doida, velho. Essa porta é extremamente intrigante, galera. E ela, velho, só apareceu agora nesse novo update, tá, galera? Na parte 2 do Open 17 não estava assim, beleza? Estava como se fosse uma porta normal de madeira, beleza? Como um zona. Mas agora, velho, no Open 17 parte 3, essa porta parece ser uma porta de palha que parece que você consegue acessar, queimar, beleza? Eu fiz muitos testes com essa porta. Utilizei o God Cards, eu utilizei o Candy Cards, deixei o Heap Intra vivo, beleza? E tentei fazer o máximo de testes possíveis com essa porta. Mas eu não consegui, tá, galera? Porque simplesmente eu não consegui fazer nada além disso, velho. Eu tentei até mesmo queimar, beleza? Como se fosse aquele quest do Puzzle da Saber. Pra quem já fez o Puzzle da Saber, entende o que eu tô falando, né? É muito interessante, mas eu não consegui descobrir, beleza, o significado por trás dessa porta de palha. Ela pode fazer parte do Puzzle, ou também não pode fazer parte do Puzzle, pode ser um easter egg, ou pode ser simplesmente apenas uma porta de palha qualquer, beleza? Palhada pelo jogo, né? Então se você tá interessado nessa porta de palha, você pode ir lá, beleza? Tentar investigar o máximo possível sobre essa nova curiosidade, beleza? Do update, né? Outra coisa também que eu fui atrás, velho, sobre o update, e também sobre esse Puzzle da Raça Despertada, foi o NPC que sumiu, aquele NPC que estava lá na ilha de Holy Cake. Não encontrei ele, não tive informações sobre ele também, velho. Não vi ninguém falando sobre. Foi realmente complicado, então não tem muito o que fazer sobre ele, tá, galera? Não tem nem muito o que dizer sobre ele, porque simplesmente ele sumiu. Não temos informações praticamente sobre ele, né? Mas se você quiser pesquisar mais, velho, é só você ver o nomezinho dele aí e tentar descobrir mais sobre esse NPC secreto que sumiu, né? E depois, galera, de eu estar completamente biruta, igual o Luffy, depois de virar o Luffy biruta, velho, eu percebi que a única solução realmente tem que ser, galera, o relógio, velho. Então fui de volta, beleza, pro relógio. Chegando aqui nele do relógio, galera, aqui mesmo, nesse relógio, beleza, um tanto quanto intrigante, eu vi o que eu posso fazer agora com esse relógio. Na minha teoria passada, falando sobre os Miro Fractos, beleza, os fragmentos de espelho, onde a gente poderia fazer algo, beleza, em relação com os fragmentos de espelho, lá com o relógio, percebi que não tinha muito o que fazer com eles, porque eles não são íntens que você consegue interagir com as coisas, beleza? Principalmente esse relógio meio espelho, né, velho? Então eu percebi, será que esse relógio aqui pode ser algo parecido como se fosse o altar do Hippie Indra? Já que tem o Hippie Indra e o King Redhead, beleza? São inimigos, né, velho? São ali pessoinhas parecidas e tudo mais, velho? Então será que o Hippie Indra tem um altar? Então o King Redhead também teria um altar que seria o relógio? Eu percebi, esse relógio só pode ser um altar pra mim spawnar uma dimensão ou até mesmo o King Redhead. Tentei, beleza, vasculhar pelas ilhas de Holy Cake inteira, vasculhei em principalmente lua cheia, beleza, em cada ilha, velho, pra mim procurar algo que eu possa ativar esse altar, porque o altar do Hippie Indra, você sabe que tem como ativar ele utilizando cores de haki lendária, galera, você utilizar lá, beleza, as três cores de haki lendária pra ativar o altar do Hippie Indra depois que você bota o God Calice, galera. Então eu percebi que o relógio poderia ser parecido. Tentei procurar, beleza, pro altares pra mim ativar pra depois eu conseguir ativar o relógio ou com o God Calice ou um King de Calice, mas no final eu não encontrei nenhum tipo de altar, beleza, em todas as ilhas de Holy Cake, galera. Procurei em cada ilha detalhadamente em várias luas cheias, beleza, em vários servidores diferentes. Não encontrei nada que eu possa ativar como se fosse um altar. depois eu ainda tentei, beleza, ativar o relógio mesmo com o God Calice, King de Calice, com o Katakuri vivo, com o Hippie Indra vivo. Percebi que eu não consigo ativar o relógio, beleza, como se fosse um altar lá do Hippie Indra, galera. Foi tristeza, foi uma tristeza porque era uma teoria muito boa. Ainda tem, beleza, num certo sentido, né, velho. Então se você quiser ir atrás mais sobre isso, só que simplesmente eu não encontrei nada, tá, galera. Mano, faz sentido, faz sentido, mas não ter como executar, né, velho. Infelizmente, galera. Eu até pensei na possibilidade, beleza, de spawnar, de ativar esse relógio como se fosse com fragmentos, galera. Aqueles fragmentos que a gente consegue agora de materiais, beleza, de drop, de bosses e tudo mais, velho. Aqueles Alucard fragment, Dark fragment, beleza, e outros fragmentos pra me ativar o relógio como se fosse as cores de Raquel Endaria. Mas no final nem tem como, velho. Eu nem sei como fazer isso, galera. Não sei como mesmo, velho. Mas isso não descarta, beleza, a possibilidade do relógio sim ter uma ligação importante com as Aças Despertadas, já que ele apareceu no trailer em relação às Aças Despertadas, beleza. Ele estava ali do lado, praticamente, né, velho. Ele também seria, beleza, uma nova coisa, uma nova adição, beleza, nesse update que possa realmente ter uma ligação com as Aças Despertadas, mas de uma forma diferente que eu não faço a menor ideia, velho. Já pensei nas possibilidades mais, beleza, assim, prováveis do que seja, só que eu não faço ideia mesmo de como é que eu posso executar esse relógio de alguma maneira, beleza, pra ele ser um meio que um portal ou algo do tipo em relação às Aças Despertadas, galera. E depois disso, galera, depois de eu simplesmente descartar essa ideia do relógio como altar, velho, percebi. Não tem jeito, galera. Birutei total. Não sei mais o que fazer agora, velho. Agora eu não faço a menor ideia. Mas é aí, galera, que me veio a última ideia, beleza? A minha última tentativa, minha última escolha, porque depois, galera, eu já tava fazendo um bilhão de testes, velho, quando eu tava fazendo esses testes aí, beleza? E a última tentativa que eu tive, galera, foi seguir algo parecido com a linha da Yoro V3, galera. Pra quem não sabe, pra você pegar a Yoro V3, você precisa fazer um pequeno puzzle, beleza? Lá no C2, velho, onde você envolve dois Fitch of Darkness, galera. Um Fitch of Darkness pra você spawnar a Barba Negra, outro Fitch of Darkness pra você estar fazendo a quest, beleza? O puzzle da Yoro V3, galera. Percebi, será que é parecido aqui no C3? Só que em vez de Barba Negra, ser basicamente o Hippie Indra, galera, também porque eles têm ali uma certa ligação ali com o My Game 43. Pensei, pode ser isso, galera. Então fiz esse teste, beleza? Peguei lá dois God Calice, spawnei o Hippie Indra, velho, peguei outro God Calice, fiz o máximo de testes possíveis ali, parecido com a Yoro V3, com o God Calice na mão, com o Hippie Indra vivo. Fui lá na porta de palha, fui no relógio, fui na alavanca, tentei o máximo de coisas possível e parecido com o Myoro V3. No final, galera, percebi que não tem o que fazer, galera. Eu até peguei o God Calice e transformei ele em Candy Calice, porque já tinha utilizado, beleza? A maioria dos testes utilizando o God Calice, então transformei em Candy Calice, refiz todos os testes, percebi que eu não consigo, não consigo, não deu em nada, galera. Todos os testes, mesmo seguindo algo ali parecido com a Myoro V3, já que é um puzzle bem complicado, beleza? Puzzle bem difícil, que envolve ali, né, velho, aquela parte de Boss de Raid, de Fish of the Darkness, então percebi que eles poderiam meio que ter requerado, beleza? Isso no C3 faz sentido, galera? Faz muito sentido, igual ao relógio como o Altar, velho. Mas no final, não deu em nada, velho. Depois disso, galera, foi só frustração total, velho. Depois de ter tentado desse jeito, fiquei maluco, fiquei biruta, mas, tipo assim, ainda pode ter uma certa ligação, velho, essa parte de dois God Calice? Pode ter, galera, porque o Ashura, beleza? Boteu lá no seu Discord, velho, que precisava de dois God Calices e que depois de ter pego esses dois God Calices, ele falou que ele conseguiu ter um bom progresso na parte do puzzle da raça despertada. Então, tem algum sentido? Pode ter sim, velho. Algum sentido? Muito claro, beleza? Com dois God Calices envolvendo esse puzzle, galera. Eu não consegui fazer, mesmo, beleza, já utilizando todos os métodos possíveis, mas quem sabe você mesmo que tá assistindo esse vídeo consiga fazer, beleza? Lembrando, galera, eu fiz todos esses testes tendo, beleza, level máximo, todas as raças V3, todos os tiros de luta, todas as espadas, tenho praticamente tudo, mas, mesmo assim, não consegui. Então, eu já tenho praticamente o necessário, os requisitos, beleza, necessário pra me conseguir pegar, completar esse puzzle, mas, mesmo assim, eu não consegui, tá, galera? Isso é um detalhe muito importante, né? E eu pensei depois, velho, um milhão de teoria, galera, pensando em teorias, pensando o que eu poderia fazer, velho, analisei, passei horas e horas fazendo mais alguns testes também diferentões, alguns testes bizarros, né, velho? Sempre tem que ter, galera, os famosos testes bizarros, estranhos, sem sentido nenhum, mas vai que, né, velho, vai que fazendo um teste nada a ver, você consiga fazer, velho. Tentei fazer esse teste também, pensei em muitas teorias, pesquisei, velho, analisei, analisei até os vídeos fakes que tem no YouTube aí, porque é rechado de vídeo fake, velho, e percebi, galera, que a única coisa que, no final mesmo, que eu posso fazer é simplesmente não fazer nada, velho, porque não dá, galera, não dá mesmo, velho, já tentei de tudo, mas, afinal, resolvi gravar esse vídeo aqui pra ajudar vocês, beleza, com esse puzzle, velho, com todas essas dicas, com tudo que eu adquiri, todo o meu conhecimento que eu adquiri, quero espalhar aqui pra vocês, pra vocês que estão ainda procurando, beleza, uma forma de resolver esse puzzle, utilize tudo que eu falei aqui nesse vídeo, velho, pra te ajudar nesse puzzle, tem uma parte final também muito importante, galera, que é basicamente o significado de força e strength, tá, galera, força e strength, velho, é muito importante pra você ficar mais ligado nesse puzzle, galera, o significado de force, beleza, force, né, velho, force, porque força e strength, galera, em inglês, force e strength, é tudo força, se você botar no Google Tractor vai aparecer força, beleza, mas tem significado diferente pra cada palavra, tá, galera, force, velho, vem de força física, beleza, uma força mais física, uma força mais bruta, beleza, uma força mesmo ali de, uma força de potência, assim, né, velho, já strength, galera, vem mais de força mental, uma força de fazer algo, beleza, uma força ali espiritual, e também pode ser uma força física, beleza, ou algo do tipo, galera, então é muito importante, beleza, na parte onde fala force e strength, galera, fica ligado, beleza, no significado de cada palavra, galera, também, beleza, naquela mensagem lá onde você vai puxar a alavanca, parece que você não tem, beleza, o necessário pra puxar a alavanca, parece lake, galera, lake significa que lhe falta algo, então, resumindo, beleza, aquela frase, fala basicamente o que, velho, lhe falta força de strength para puxar a alavanca, então, meio, mais ou menos o que dizer é que lhe falta uma força mental, uma força espiritual, beleza, ou até mesmo pode ser também uma força física ali, lhe falta uma força física pra você puxar a alavanca, então, mano, fica ali muito ligado, beleza, nessas partezinhas, velho, que é muito importante, beleza, pra quem aí não entende os Englishs, os Englishs, né, velho, os Englishs nato, mas é só um detalhe também que é muito importante pra vocês ficarem ligados, né, galera, mas então, velho, esse é o vídeo, esse é basicamente todos os resumos que eu consegui, velho, tudo que eu consegui obter de informação sobre esse puzzle, galera, tentei fazer o máximo de testes possíveis ao meu alcance, né, velho, de testes, galera, porque eu não fico com uma equipe de 100 players pra estar me ajudando, então, eu fiz o que eu poderia fazer, né, velho, de testes, mas tem o seu vídeo, espero muito que vocês gostarem desse vídeo, velho, espero muito que vocês tenham entendido, beleza, todas as minhas informações, e eu vou estar finalizando esse puzzle aqui, beleza, aqui na parte minha mesmo, né, velho, eu vou estar finalizando, beleza, porque eu não vou mais atrás não, tá, galera, tá ocupando muito do meu tempo, velho, é desgaste mental, e eu vou mesmo gravar o vídeo, beleza, quando sair o puzzle mesmo, verdadeiro, quando sair, beleza, um vídeo oficial mostrando como pegar raça despertada, vai ter aqui no canal explicando pra vocês como pegar certinho, mas, galera, realmente ir atrás desse puzzle não dá, tá, galera, é muito cansativo, velho, mas espero muito que esse vídeo ajude, ajude muitas pessoas que estão querendo ir atrás, esse é o vídeo, espero muito que gostasse desse vídeo, deixa o like, velho, não esqueça de se inscrever e ativar o sinola, porque o sinola é o rei, meu querido, entre lá no grupo, todos os quais, no grupo do toolbox que estão na descrição pra você fazer parte da comunidade do Weezer, e é isso meus queridinhos, e falou!